Música Olá meus amigos do Youtube Tudo bem pessoal? Pessoal eu estou fazendo aqui a substituição dessa torneira É uma torneira, um misturador na verdade, bastante antigo Desmontei todas as peças, inclusive vou trocar também a válvula Eu já tenho uma válvula nova para trocar Essa aqui Tenho também os dois Pugues É onde eu vou utilizar para fechar aqui, né? Esses dois buracos E aqui vou dar uma larguecida para Eu instalar essa torneira aqui É uma torneira monocomando, tá? Bastante interessante, né? Vai ser a primeira vez que eu instalo esse tipo de torneira, tá? Já instalei diversos tipos de torneira Então essa aqui é a primeira Eu já tenho no canal pessoal um vídeo falando A respeito de você instalar uma torneira monocomando Estou também aqui com o P Aqui vocês vão notar que eu tenho três níveis Dois eu vou utilizar aqui De cada lado E um no meio, onde vai esse aqui entrar na parede de lá Eles vão notar que eu só tenho somente um ponto, tá? Então por que eu vou fazer assim? Para que eu posso ter água dos dois lados, né? Necessariamente eu não precisaria Trabalhar com os dois engates flexíveis Bastava utilizar um E na ponta do outro, estava na torneira E botava um plug aqui, ó Mas eu vou deixar assim Para poder ter água dos dois lados Tá joia? A questão é a seguinte, pessoal Algumas pessoas falam, né? Eu vou no canal Ah, mas se tem borracha Não precisa usar a veda rosca Tá? Não é necessário Algumas pessoas falam assim Ah, eu não uso veda rosca Porque Como vem com um anel de vedação Quem gosta desse anelzinho aqui Eu não uso veda rosca Pessoal, há um equívoco aí Por parte das pessoas que falam isso O veda rosca, independente De ter ou não ter anel de vedação Ele é obrigatório usar Por quê? Porque é uma rosca, né? A palavra já diz rosca Imagina você aqui Eu tenho uma rosca, né? Suponhamos que eu tenha um anel de vedação aqui O que esse anel vai vedar? Ele vai vedar a pressão da água Só que eu posso ter tanta pressão Que se eu não tiver a vedar rosca aqui Ela pode vazar entre as roscas aqui Porque por mais que Segue um padrão Eu posso ter uma variação de encaixe aí Tá vendo? Perfeito Só que Independente de ter um anelzinho ou não Eu tenho que utilizar aqui A vedar rosca, tá vendo? Eles vão notar que eu tenho rosca lá dentro Tá? Olha lá Vou tentar botar lugar claro aqui Talvez você não consiga enxergar aí Tá vendo? Esses dois furos aqui Tá vendo? É onde vai entrar aqui os dois engates flexíveis Tá vendo? Certo? Ele vai ser rosqueado Só que eu passo o vedar rosca aqui sim Você tá entendendo? Tá? Ah Paulo Mas se eu for utilizar essa torneira com água quente Eu não vou ter problema Claro que não O vedar rosca Ele é fabricado para suportar aí Uma determinada Uma determinada Temperatura Então se você Assistiu os meus vídeos, né? E algumas pessoas questionaram Então aqui estou colocando outro vídeo, tá? Explicando Que eu, Paulo Pedreiro Utilizo Né? Veda rosca Em todas as roscas Tá? Em meus trabalhos hidráulicos Independentemente De ter ou não ter O anelzinho de vedação Tá bom? Estou com a torneira aqui Depois eu vou voltar e mostrar para vocês Como é que ficou a torneira montadinha Tá bom? O vídeo de vedar rosca Ele não vai te atrapalhar Ao contrário Ele vai te ajudar Evitando o vazamento aí Ok? Então essa é mais uma dica Para você que muitas vezes Se pergunta, né? Ou vai na internet Assiste o vídeo E o pessoal fala que não pode pôr Eu coloco E nunca tive problema Ao contrário Eu já fui consertar serviços Onde Não utilizaram O vedar rosca Principalmente Engates flexíveis comuns Né? Aqueles de Cromado Como esse aqui De nylon, né? Trançado Ou aqueles de plástico, né? As pessoas não usam Elas vão apertando aquilo Apertando Estragam até a Até a peça Tanto apertar Por quê? Porque não Colocam o vedar rosca E acham que apertar Vai resolver o problema Jóia? Então essa é mais uma dica De Paulo Pedreiro No canal Despediu o formato Quanto a dica importante, viu? Para desmontar Esse tipo de De torneiras antigas É importante que você Aplicar aí Alguns minutos antes Esse desengripante aí, né? Para que Vem dissolver Qualquer Tipo de ferrugem Alguma coisa Que impeça você De retirar aí As peças, viu? Isso pode Até quebrar aí As louças Por conta Se você forçar Tá bom? Depois que eu também Tiver a montadinha Vou mostrar para vocês Como é que está O funcionamento dela Jóia? Valeu, gente Até mais Bom, meus amigos Conforme prometido Tá? Eu Finalizei a instalação Da torneira Pessoal, eu confesso Que deu um pouco De trabalho Por conta de quê? Todo o processo De você Retirar O antigo registro Você tem que ter cuidado Para você não Quebrar aí A peça Ou quebrar Se você quebrar O antigo dispositivo Talvez não tenha Tanto problema Assim Porque já antigo Talvez é com mato Com lixo Digamos assim Mas Temos que manter A integridade Da cuba Aqui no caso E depois O cliente Segundo ele Vai mandar pintar Isso daí Só que O que ocorreu aqui Pessoal? Na primeira filmagem Eu não mencionei Por quê? Porque eu não Queria misturar As coisas aí O que aconteceu? Na sexta-feira Eu estava fazendo Estelação Nessas luminárias E aí eu fazendo Uma limpeza Minuciosa Que eu percebi Que essa Que essa cuba Ela estava Um fiozinho Rachado Bom, eu pensei Bom, eu não tinha Eu não tinha visto isso O que aconteceu? Possivelmente Essa cuba Ela deve ter Conforme for retirada A pida aqui Botou para ali Botou para lá Possivelmente Encostou Essa torneira Em algum lugar Deva ter forçado A cuba Trincada Enfim E conforme A movimentação Foi feita Aqui para poder Fazer o trabalho De troca Da torneira E acabou Trincando de vez Mas o que vai ser feito Aqui? Aqui como o cliente Ele vai pintar Acho que de branco Não sei Aqui pode fazer o que? Que ela afetar com o PU Eu não vou passar agora Porque não vai pintar Que ela afetar com o PU Isso aqui E depois fazer Todo o trabalho De preparação Para evitar que a água Entre por aqui Ou aplicar um produto Que seja Flexível Na tonalidade Da Da cuba Bom, isso aí É outra história Tá bom? Bom, a torneira ficou pronta Tá? Olha lá Não está pingando Não está nada Tá pessoal? Foi feito esse sistema Aqui Lembrando pessoal Que no caso De torneiras Mundo-comando Nós temos o engate Que ele tem Essas Essas linhas aqui Tassejado azul E vermelho Lembrando que o azul É sempre ligado Na água fria O vermelho É água quente Tá? E sempre Água quente Do lado direito Tá? E água fria Do lado esquerdo Ok? Olha lá Está vendo? Foi colocado o T Os três niple Um de cada lado E um fundo Tá certo? Que depois vai ter Um armário Para esconder Estalado O sinfone Também Aqui eu coloquei Os dois poucos Conforme eu mencionei Para vocês No vídeo Certo? Na limpeza Aqui E Qual foi a relação Do trabalho O trabalho Foi todo esse cuidado Que eu tive Para não danificar A curva Enfim Manter O trabalho Bem feito Como eu falei Eu nunca extrai Esse tipo de torneira Porém não há dificuldade Alguma É muito simples Ela que está desligada Obviamente Se eu levantar Ela para o meio Aqui Eu vou ligar Ela Se eu jogar Para a minha esquerda Eu tenho água fria Se eu jogar Para a direita Água quente Geralmente No meio Né E aqui Eu Fechei Tá Aqui no caso Se eu quiser utilizar Água fria Né Eu Devo a minha esquerda Água quente Misturar Né Conforme eu vou Movimentando Aqui Vou misturando ela Aqui aumento Né A intensidade do jato Tá Fecha um pouco mais Tá vendo Enfim Vamos lá Aqui para baixo Com todo cuidado Lembrando Que isso aqui Basta Não é pessoal Não precisa você pegar E forçar Não precisa você tocar Suavemente E está pronto aí Ok Bom Então está instalado Como eu falei Né Eu apliquei A vida da rosca Em todas as roscas Tá Apliquei também Um pouquinho De Esse óleo Que veio Naquele chuveiro Para nuquificar As conexões dele Tá Sobeu um pouquinho Guardei E acabei utilizando Aí Ok Não utilize Nada que não seja Específico Que você pode danificar Aí Passar alguma coisa Que não pode ser Que você acabe Danificando Aquela borrachinha Que é muito importante Se caso ela danificar Possivelmente você vai ter Problema com vazamento Como eu falei Não está vazando De nada Certo E o processo De ajuste Pessoal Você abre totalmente O registro E aos pouquinhos Você vai ajustando Se precisar desmontar A peça Lá embaixo Para a câmera da rosca Faça isso Se você tentar apertar Sem colocar a câmera da rosca Não vai Como eu falei Não vai funcionar Ok Então O serviço está pronto Certo Outra dica Viu Vamos economizar Nossa água Viu pessoal Vamos Utilizar com consciência Porque É um bem Que não tem valor Nesse marco Todo ouro do mundo Na minha opinião Não compraria Esse bem Que é tão valoroso E muitas pessoas Não valorem Por essa razão Que eu valorizo muito A nossa água Tá bom Eu trabalho com consciência Qualquer vazamentinho Um torneiro de vingança Coisa ou outra Troca o reparo Que você pague aí Dez reais Quinze reais Uma torneira Ou você troca totalmente O mecanismo dela Enfim Mas eu tenho certeza Que além de você economizar No teu bolso Você vai ajudar o planeta Vamos fazer a coisa certa Sem blá 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 Vamos fazer nossa parte O resto O caminho Nos mostrará O sentido Do que nós estamos fazendo Valeu Bom gente Então está pronto Serviço concluído Fiquei aqui Quase que meio dia De serviço Para eu fazer Todo esse processo De retirar De retirar a torneira Antiga E instalar essa outra torneira Mas o importante Na minha opinião Paulo Pedreiro É sempre o trabalho Bem feito O seu resultado Para mim Que é satisfatório Que é o que mais importa Tá bom Eu não tenho pressa Assim eu tenho cuidado E qualidade Nos trabalhos que são feitos Então está a dica aí Viu Torneira bacana É moderna E é isso daí Valeu gente Um abraço Até mais Opa Não se esqueça De se inscrever no canal Para você receber aí Esse vídeo vai ser editado hoje E vai ser colocado no canal Para você receber Todas as notificações Do canal aí São praticamente Quase que um vídeo por dia Tá bom É muita informação É como se diz Eu trabalho rápido Informação Speed work for magic Valeu gente Um abraço Até mais Tchau Tchau